Seguinte, a greve já afeta o setor de exportação. Desde segunda-feira, nenhum caminhão entra no porto de Paranaguá, um dos maiores portos do país. Graneleiro, então, é o maior que tem, né? E é esse setor que está sendo afetado, principalmente. Os estoques já estão pela metade nos armazéns. Esse poder de exportação, essa capacidade de exportação, essa velocidade diminuiu em 27%, ou seja, em um terço nos últimos dias. No pátio do porto de triagem de Paranaguá, há apenas quero-queros. Normalmente, essa época do ano, por causa da safra da soja, ele fica completamente lotado com 2 mil caminhões, aguardando para descarregar. Mas com a greve, ele está assim, completamente vazio. Os caminhões estão do lado de fora. Os manifestantes se concentram nos acostamentos das vias de acesso ao porto e também em piquetes, como aquele ali ao longo da rodovia. Por aqui, eles prometem não pegar no volante, enquanto o preço dos combustíveis não cair. O combustível tem que baixar, não existe. A gente teve um aumento de R$ 1,00, entendeu? Dentro de 30 dias, isso é um absurdo. Você sabe o que é R$ 1,00 dentro de mil litros de gasolina, de diesel que você consome? É muita coisa. Por enquanto, só promessas, nada a real. Quiseram baixar 10% no valor do óleo, sendo que só em um mês, já subiu mais de 80%. Então, e outra, para 15 dias. Para nós, continuamos com a greve. Até ter uma coisa que realmente valoriza a nossa classe, que realmente vai baixar o óleo. E todas as reivindicações que nós, caminhoneiros, estamos fazendo, vai continuar a greve. Desde segunda-feira, nenhum caminhoneiro descarregou nada no porto, que operou toda essa semana apenas com o que havia no estoque. A situação já se reflete nas exportações. Nos últimos dias, 180 mil toneladas deixaram de ser carregadas, o equivalente a três navios cheios. A movimentação de grãos teve queda de 27%. O embarque de soja, trigo e milho caiu de 85 mil toneladas para 60 por dia. Nos três berços do corredor de exportação, um já está parado. As importações também foram afetadas. O desembarque de fertilizantes caiu de 25 mil para apenas 10 mil toneladas diárias. A expectativa é que a situação piore se os caminhões não voltarem a rodar.